Música Passava este ano está bem melhor por causa que as condições do clima ajudou bastante, né? Então melhorou bastante em relação ao ano passado. Teve um pouco de contratempo no começo das podas, um pouco de frio, atrasou um pouquinho, mas daí para frente o clima ajudou bastante. A gente está prevendo agora para esse final de ano, que hoje é em torno de 25 toneladas na área nossa. Uma expectativa boa. Pelo menos agora no começo o preço está melhor que o ano passado, mas a tendência é que o preço se mantenha, ou até melhore para o finalzinho do ano, para a semana que vem. Deve manter um preço bom. O plástico, que a tecnologia é boa, a gente já tem certeza que é muito boa. A qualidade, a doçura, o tempo que ela fica no pé para poder comercializar, então é muito melhor. Sem contar a redução do uso de agrotóxicos, que é bem grande. Luz do uso e galerão Música Legenda Adriana Zanotto